Fico muito feliz porque a gente está ganhando praticamente um presente para nós que a gente não tem condição de pagar aluguel mesmo e significa muito, não só para mim, como para todos os moradores de Nina Rodrigues Uma honra muito grande receber o governador do Maranhão, Flávio Dino e entregando três obras importantíssimas no nosso município Mercado Municipal, a Praça da Família, o Restaurante Popular, comida a um real Uma agenda abençoada por Deus, uma agenda marcada por obras como o Restaurante Popular, como o Mercado como a pavimentação de ruas, a Praça da Família de modo que o trabalho do governo do Maranhão aqui é o ano inteiro, todos os anos sempre em parceria com a Prefeitura Municipal